Antes da enquete UOL, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização, 2 horas 50 minutos, quinta-feira 23 de junho, apenas para efeito de comparação, aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, sétima DR do Power Couple 6, qual casal você quer que fique? É um total de 1.200 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 60%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 28%. Terceiro, Anny Duarte e Pelança, 12%. Atualização, enquete UOL. Sétima DR do Power Couple 6, qual casal você quer que fique? As opções, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, Anny Duarte e Pelança, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Ver resultado parcial. Atualização, 3 horas, quinta-feira 23 de junho. Resultado parcial, total de 908 votos. O primeiro casal, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 47,14%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 44,05%. Terceiro, Anny Duarte e Pelança, 8,81%. Abert Bressan está no 35. 01, я vou ver a Luz. Tempo de Gender e Pelanças, 44,05. Estou na jurisprudência, 75,06. Abert Bressan. Abert Bressan, 55,06. Tempo de Te presidenta. Legenda Adriana Zanotto